Mário que na última sexta-feira esteve em Iratinga, acompanhando exatamente parte da programação alusiva ao aniversário de 113 anos de criação daquele distrito promovido pela Associação Comunitária dos Moradores lá de Iratinga. E na tarde da última sexta-feira aconteceu o segundo fórum comunitário lá de Iratinga. Desse fórum participou o ex-prefeito de Iraussuba, Nonatinho, esteve ministrando palestra, portanto, aos participantes e o nosso repórter Mário Almeida conversou com ele por ocasião exatamente desse evento. Vamos conferir. O ex-prefeito de Iraussuba, Nonatinho, participou do fórum comunicário em Iratinga. Ex-prefeito e renomado líder político em Iraussuba, a experiência de participar de um momento como esse enriqueceu ainda mais esse movimento, o associativismo em Iratinga. Boa tarde, Mário. É um prazer enorme poder participar desse movimento aqui em Iratinga. Eu sei, acredito muito do quanto o movimento popular é capaz de melhorar a vida da sociedade. É a partir do momento que as pessoas começam a se reunir com o propósito do bem comum, que começa-se a construir uma realidade diferente, mais positiva, mais próspera, com mais igualdade, com mais justiça. Então, poder contribuir de alguma maneira com esses movimentos é algo que me realiza muito, me deixa muito feliz. Por isso, aqui estou, cheio de alegria. A ausência do poder público numa realidade como Iratinga persistindo é uma forma de, um dia, o poder público lembrar do distrito de Iratinga? Quando o povo se reúne, ali também é dado um sinal de que o povo está querendo ter voz. Dizer, olha, nós existimos, nós temos ideias, nós temos sonhos, nós queremos conversar, a gente tem uma vida que quer ser respeitada. E aí, isto terá como consequência, no futuro, com certeza, a atração do poder público, de outras lideranças, porque começam a respeitar a união das pessoas. Esta união impõe respeito e é uma questão de tempo e isso passa a acontecer, sim. Apesar do convite feito a gestores municipais, vereadores e a ausência deles aqui nesse fórum, a comunidade deve sempre manter a cabeça erguida e continuar com essas discussões a respeito das demandas de Iratinga? Com certeza, não é possível colocar os nossos sonhos em outras pessoas. Eles têm que nascer da gente, nós temos que acreditar neles, temos que unir forças para lutar por eles e aí os outros vão se achegar de maneira automática. Infelizmente, é um problema que a gente encontra em nosso país de não termos tantos agentes públicos, tantos homens que militam na política, que se integrem à base, à realidade das pessoas, que se engajem com a realidade que as pessoas vivem. E isto é algo que a gente tem que mudar. São paradigmas que precisam ser quebrados, então não é desistir, mas pelo contrário, é agir para que isso mude e que se hoje existe a ausência, que amanhã possa haver presença e presença mais efetiva para construir muito do que é sonhado. Agora, se tratando de Iralsuba, o êxito que a gestão municipal de Iralsuba tem vivido e garantido desenvolvimento e progresso para aquela terra. Essa semana, o ex-prefeito Donaginho, como uma comitiva de iralsubenses, conseguiu uma nova conquista que vai, então, fortalecendo ainda mais a questão hídrica no município, com a chegada de mais adutoras? Sim, graças a Deus, pela luta do povo organizado, em parceria com o Legislativo, com o Executivo, nós temos tido a bênção de celebrar muitas conquistas no município. Nós conquistamos mais cinco adutoras para cinco comunidades rurais do município e foram anunciadas questões importantes, como, por exemplo, atendimento odontológico no terceiro turno para o distrito de Juá e distrito de Missi. Sabemos que a assistência odontológica é um dos problemas que a nossa comunidade enfrenta. Há uma grande demanda e não há oferta a contento. Então, quando se passa a ter um terceiro turno para esse tipo de atendimento, é qualidade de vida que é gerada. São ações desta semana, autorizações desta semana, que cito para juntar as outras e dizer que são, sim, muitas conquistas que temos o prazer de constantemente celebrar e digo que isto é resultado desta união de muitas forças que se reúnem pensando nesse bem comum. Essas adutoras devem ser instaladas a partir de uma parceria, Prefeitura, Cagesse, Cisar? Sim, uma parceria entre esses três órgãos. A Cagesse dá o cano, Cisar administra a obra, a Prefeitura entra com a escavação, a Prefeitura dá aos hidrômetros o kit de instalação residencial para as pessoas que não têm condição e alguns que têm uma condição de pagar esse kit, o hidrômetro, o kit de instalação, a associação mobiliza e eles pagam. E assim a gente consegue fazer uma adutora por um custo bem menor. A Prefeitura também cede operários para ajudar na execução, além da máquina de escavação. A gente consegue, por um custo bem menor, executar uma adutora. Uma obra que custaria mais de um milhão de reais, consegue fazer com cento e poucos mil reais. A instalação dessas adutoras deve levar quanto tempo, conforme a perspectiva dessa parceria? Tudo depende da força que se conseguir colocar na execução destas obras. A ideia que está sendo discutida lá é que, como se anuncia aí uma possível seca para este ano, essas obras serão tratadas com muita prioridade, com a intenção de, ainda no primeiro semestre, elas estarem concluídas. Para a gente concluir a nossa entrevista sobre o município de Grausuba, o texto do êxito na atração de indústrias para o município. Nessa semana você esteve visitando uma indústria que se guarda aqui no interior do estado do Ceará. Qual o segredo da gestão municipal em Grausuba? Tem sempre essa sorte de atrair mais indústria para o município. Atualmente, não só em Grausuba, como a nossa região, tem vivido uma crise nesta área da indústria. Então, nós temos nos mobilizado para fortalecer a industrialização do município. Estamos, neste momento, em negociação com umas cinco empresas. Se duas das cinco derem certo, será maravilhoso. A Prefeitura fechou um compromisso com uma empresa que não foi divulgado porque será assinado o documento, protocolo de compromisso, que irá para a Câmara Municipal somente na terça-feira. Então, a Prefeitura aguarda terça-feira para divulgar. Houve uma visita a uma outra empresa, Fábrica de Calçados, onde ficou bem caminhada a negociação para quarta-feira, em uma visita ao município do empresário, poder sentar e tentar fechar a negociação. Um grupo empresarial de Santa Catarina estará em Fortaleza, discutindo com o Estado e vendo com o município. E, possivelmente, fecho o negócio para instalar também uma empresa no município. E temos negociação com outra empresa do Rio Grande do Sul, portanto, temos cinco. Aí eu conto a história para lhe responder. Qual o segredo? Buscar várias fontes, várias alternativas, fazer vários contatos, buscar pontes, insistir, persistir, focar, porque é assim que as coisas acontecem. Elas são resultados de foco, de compromisso, de articulação na sociedade. É este movimento que gera resultados. É indispensável ao município uma negociação como essa, já imunível, de incentivo, para facilitar a chegada dessas empresas à Iralçuba? Sim, o município precisa estar preparado. Não adianta lutar sem estar preparado. Então, por exemplo, Iralçuba se coloca numa posição de destaque em relação a outros municípios que estão sendo também prospectados pela empresa, porque Iralçuba tem galpão, que está constantemente construindo galpão industrial para estar à disposição da empresa. Tem mão de obra qualificada, pois constantemente a Prefeitura investe em qualificação de mão de obra. O setor calçadista já investiu muito em capacitação nesse setor. E desde o início da administração da Prefeita Patrícia, inaugurou-se um projeto denominado de Costurando Sonhos, que vem investindo muito na capacitação de costura em confecção industrial. A empresa que deverá assinar o termo de cooperação veio para Iralçuba por ser informada pelas notícias de que o município estava investindo na capacitação de confecção. A empresa tem um projeto de crescimento e ela que procurou Iralçuba buscando se a Prefeitura poderia ceder um espaço para ela se instalar. E é uma empresa do setor de confecção, que já vai iniciar com 65 postos de trabalho de imediato, com uma proposta de, em um período de um ano, já estar com 100 pessoas, um ano e meio, 200 pessoas. Isto, portanto, é resultado do preparo que o município fica investindo sempre. Se não houvesse esse esforço de capacitar para a costura de confecção, esta empresa não teria procurado Iralçuba, querendo se instalar e buscando esta parceria. Donatinho, muito obrigado pela sua atenção com a reportagem da Rádio Atitude FM. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, de verdade. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 2 minutos, 12 e 2. Donatinho Souza, ex-prefeito do município de Iralçuba, foi convidado e lá esteve participando do fórum, segundo o fórum comunitário dos moradores lá de Iratinga. O presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Iratinga, o professor Paulo Henrique, esteve enviando ofício, protocolando ofício, na sede da Câmara Municipal, na sede da Prefeitura Municipal de Itapajé, oficializando exatamente esse convite, a chefe do executivo, a prefeita de Itapajé, e também aos 15 vereadores, logicamente em especial o presidente da Casa, vereador Haroldo Mota. Nenhum desses agentes participaram desse evento, estiveram presentes nesse evento acontecido lá no distrito de Iratinga, e nem, consequentemente, justificaram as respectivas ausências. Com relação à Câmara Municipal, nas redes sociais, os vereadores Vila Mar Souza e Douglas Mota fizeram postagens, exatamente dando esclarecimentos do porquê não compareceram. Segundo eles, não tomaram conhecimento desse ofício que foi entregue à Câmara Municipal. A Câmara, a gente lembra, está de recesso, os gabinetes, os vereadores, enfim, os servidores, estão de recesso, ainda não voltaram oficialmente às atividades normais. No entanto, nesse período de recesso, tem pelo menos uma pessoa, um colaborador, que exatamente recebe. E prova disso é que o ofício foi protocolado, alguém recebeu lá. No entanto, segundo o posicionamento desses dois parlamentares, o vereador Douglas e o vereador Vila Mar, mesmo essa pessoa tendo recebido esse documento na Câmara Municipal, esses parlamentares não tiveram acesso ou não receberam essa informação desse convite, e por isso não se fizeram presentes. Ou seja, os dois poderes, executivo e legislativo, oficialmente foram convidados. Com relação ao legislativo, ao que se parece, essa informação foi recebida lá, porém não foi compartilhada pelos vereadores, ou para os vereadores, para que os mesmos estivessem presentes. Embora, eu acredito que todos eles soubessem, vamos exatamente pegar a parte do convite, eles receberam lá o ofício, convidando-os a participar, esse ofício não foi compartilhado com os parlamentares. Ok. Agora não podem dizer que não sabiam do evento. O evento foi amplamente divulgado, inclusive aqui na nossa emissora, nas redes sociais, enfim, então era de conhecimento de todos, e é lamentável as respectivas ausências, poder legislativo e poder executivo. Iratinga, a gente sabe, é o maior e mais populoso distrito aqui do município de Itapajé, ter uma série de problemas exatamente a serem resolvidos, e nessas discussões entre a comunidade, das suas principais demandas, é extremamente importante, que tanto o legislativo quanto o executivo, de fato, se façam presente, estejam participando exatamente de momentos como esse, para ouvir diretamente da população o que mais aflinge, o que mais assola hoje a população ali do distrito de Iratinga. Mas aí, lamentavelmente, nenhum representante dos dois poderes estiveram presentes nesse evento realizado na última sexta-feira.